Tudo bom, pessoal? Feriado aqui nos Estados Unidos, 4 de julho, e obviamente eu tô trabalhando, são 7 horas em ponto da noite. Tô saindo aqui pra ir comer alguma coisa. Vou encontrar o Rafa num restaurante, ele já tinha saído de casa, então a gente vai jantar agora lá. Mas vamos lá, eu quero bater um papo com vocês antes, falar um pouquinho sobre algumas notícias que eu recebi agora aqui, muitas fábricas fechando no Brasil, fábricas de carros principalmente, fechando no Brasil, e outras abrindo. E uma delas que veio pra mim foi a notícia de que a BYD, eu acho que é assim que se pronuncia, se eu tiver falado errado, por favor, me corrijam aqui nos comentários, é uma fábrica chinesa, se escreve BYD, então seria BYD, ou como eles queriam dizer, B-O-I-D, né? Mas enfim, vamos falar sobre essa questão, e isso é uma coisa que tem me preocupado bastante. Semana passada saiu uma nova regulamentação na Flórida, onde os chineses, pessoas físicas, só podem adquirir, ou pessoas jurídicas de detenção majoritária chinesa, só podem adquirir uma determinada quantidade de metros quadrados de propriedade rural, de propriedade produtiva, na verdade, na Flórida, seja ela industrial, seja ela rural. Aqui no Texas nós já temos algo bem semelhante com isso, até um pouco mais restritivo, nós vemos outros estados fazendo a mesma coisa, enquanto isso o Brasil vai abrindo as portas para a China entrar da forma mais livre e tranquila possível. Isso é um grande problema, né? Porque assim, se vocês forem olhar, como que a China se tornou uma grande potência? Você vai comprar a sua capinha do seu celular, você vai comprar o seu celular, você vai comprar um microfone, alguma coisa, é produzido na China. Por que é produzido na China? Porque a mão de obra na China é basicamente escrava e ela é infinitamente barata, muito barata mesmo, tá? E aí você começa a se questionar, poxa, mas por que que é dessa forma? Porque, infelizmente, o regime comunista, ele enriquece em troca da miséria do povo. É ignorante quem acha o contrário, né? E quando você vai ver isso, você começa a planilhar esse tipo de coisa, você vai se assustando cada vez mais com os números. Porque a gente vê... O Xi Jinping, ele fala que a China quer encontrar, quer alcançar nos próximos anos aí, nos próximos 20 anos, a economia dos Estados Unidos. Bom, depende. Se você quiser seguir a mesma linha de raciocínio que geralmente os países mais de esquerda fazem, que é pintar o palhaço de colorido, né? Você pinta ele lá, ele vai chamar atenção pra caramba, mas na verdade é só um palhaço, né? Tá chamando atenção, mas é só um palhaço. A gente precisa ter essa consciência. E essa é a realidade. Se você for olhar, vamos lá. Hoje o PIB da China, ele é de 17 trilhões, e dos Estados Unidos é 24 trilhões, 24, 25 trilhões. Se eu não estiver equivocado, me corrijam se eu estiver equivocado, tá? Se eu não me engano, pra 2022. E aí o que que acontece? Você olha proporcionalmente, proporcionalmente, perdão, nominalmente você olha e fala assim, nossa, verdade, não tá tão longe. Se a China continuar crescendo, no ritmo em que ela vem crescendo, logo logo ela chega aí nos 24, 25 trilhões, né? De 17 pra 25. Não é um salto tão gigantesco, apesar do volume de dinheiro ser muito grande, não é um salto tão gigantesco. É um salto gigantesco. Primeiro, porque a China, ela quebrou muitas patentes, ela vende muito em quantidade, ela não é uma produtora de matéria-prima, ela depende de matéria-prima internacional, ela tem uma mão de obra praticamente escrava, então o custo de produção dela vai lá pra baixo, o que acaba fazendo com que ela venda produtos mais baratos, você precisa vender muitos produtos pra ter aí um ganho real, nominal, pro PIB. Então assim, tem uma série de fatores aí que a gente pode até tocar. Mas esse não é o que toca. Porque assim, nós estamos falando nos Estados Unidos, aí com mais ou menos 400 milhões de habitantes, pouquinho menos do que isso, tá? Nós estamos falando a China hoje, é o segundo país mais populoso do mundo. Era até pouco tempo atrás o mais, mas agora foi passado pela Índia. Que não pensem que a Índia é muito diferente na questão ali da miséria populacional. A grande maioria dos chineses, grande maioria, dois terços da população, vive uma miséria desgraçada. Apesar do Xi Jinping dizer, ah, não, mas em 2017 a China erradicou a pobreza, a miséria dentro do país. Quem esteve na China? Eu estive na China algumas vezes, tá? E eu já falei isso aqui. Quando você vai, você sai ali 20, 30, 50 quilômetros dos centros econômicos ali, que nem são tão, assim, impressionantes. Se você for para outros lugares, assim, que realmente são, são realmente impressionantes, você vai ver que ali é bacana, mas não é tudo isso que colocam, né? E aí, o que que acontece? Você sai e começa a ver uma miséria, mas uma miséria, assim, que eu vi em poucos lugares no mundo. Onde você, se você acha que aquelas pessoas, o brasileiro que vive ali no sertão, naquelas casinhas de, eu acho que é pau a pique que chama, que é com madeira prensada ali com barro, né? Se você acha que aquilo ali é linha de pobreza, não, é bem pior do que isso. Então, é uma grande ilusão achar que a China é um país rico. E aí, para você ter uma ideia, né? Hoje, o PIB per capita no Brasil, ele está mais ou menos em 7 mil dólares. Na China, ele está em 12 mil dólares por pessoa, tá? E aí você fala, poxa, comparado com o Brasil, e o número de pessoas que existem na China, caramba, a China está melhor do que o Brasil. Mais ou menos. Porque a distribuição de renda na China, ela é muito pior do que é no Brasil. E o Brasil já é ruim, tá? Então, imagina que a distribuição de renda lá é pior ainda. Mas como você faz per capita dividindo pelo número de habitantes, então, vamos imaginar que seja 7 para 12 mil a renda per capita ali. Mas os Estados Unidos é 70 mil. Vocês conseguem perceber a diferença de 12 mil para 70 mil? É 6 vezes mais. O PIB per capita americano, ele é 6 vezes mais do que o chinês. Então, se você está simplesmente imaginando que a China vai se igualar economicamente aos Estados Unidos pelo simples fato de conseguir igualar o PIB, não, não. Isso vai ser a parte fácil. Eu quero ver a China igualar a renda per capita, o PIB per capita, aos Estados Unidos, que são 70. Para isso acontecer, o PIB da China tem que chegar a 110 trilhões de dólares por ano. E eu não acredito que se nós somarmos toda a renda, todo o PIB mundial, nós vamos chegar a isso. Ou seja, a menos que a China compre o mundo inteiro e ainda talvez compre Marte, a Lua também, é muito difícil. Para impossível, eles chegarem perto de superar economicamente o PIB per capita, ou seja, a capacidade da qualidade de vida de um cidadão americano, é impossível. Eles crescerem tudo isso, nem em 100 anos, eles não vão conseguir chegar a isso. porque essas pessoas, elas vão começar a passar fome. E para manter o regime comunista ativo, você precisa ter pessoas, cada vez mais pessoas, trabalhando para gerar cada vez mais riquezas. E essas pessoas vão ter que empobrecer cada vez mais, porque quanto mais gente tem, maior é o custo. Consequentemente, você precisa diminuir o que você paga para essas pessoas, porque senão você não consegue manter a base funcionando. Então, eu imagino que o regime chinês, em questão de 5 anos, ele vai entrar numa queda, de alto colapso. Não há necessidade de você imaginar que os Estados Unidos vão ter que competir, ou alguma coisa nesse sentido. Não, eu acho que ele mesmo vai colapsar pelo próprio número de pessoas que existem ali, e vocês já começam a ver o quão preocupante está essa situação, pela própria forma predatória com que a China vem tentando gerar recursos para alimentar essas pessoas, invadindo águas internacionais para fazer pesca, inclusive com navios rebocados, rebocados, não, perdão, escoltados pela marinha chinesa. Ou seja, navios de pesca precisam ser escoltados por navios de guerra chinês porque eles sabem que eles estão pescando em águas que não pertencem a eles e também não são águas internacionais e que eles estão invadindo ali a água territorial de outros países. Então, eles fazem isso, vão com navios de guerra junto. Aconteceu recentemente na Argentina, aconteceu no Peru, aconteceu em Galápagos, que é patrimônio da humanidade, pescar em Galápagos. Quem é o desgraçado que vai pescar em Galápagos? Então, enfim, são coisas que a gente vê que já vem acontecendo. E aí, quando o governo brasileiro começa a permitir que essa cultura expansionista, e predatória chinesa, comece a se enraizar no país, é uma coisa extremamente preocupante, extremamente preocupante. Principalmente quando você percebe que o Brasil está... Nós não estamos muito diferentes da questão da má distribuição de renda, do baixíssimo PIB per capita que a gente tem no Brasil com o que a gente vê na China. A gente não vê aí um incentivo à educação, a gente vê simplesmente um incentivo à exploração. E quando você fala, olha, grandes fábricas como montadoras europeias ou montadoras americanas saíram do Brasil porque a conta não estava fechando, e aí você vê outras montadoras chinesas indo para o Brasil, montadoras essas que estão acostumadas a explorar a mão de obra barata e explorar a questão trabalhista, elas sabem que elas estão indo para o Brasil. E elas sabem que no Brasil nós temos uma legislação trabalhista que não é das mais justas. E mesmo assim vale a pena montar lá, porque o salário é baixo comparado com outros países do mundo. A mão de obra, infelizmente, acaba sendo refém e ignorante e acaba se colocando numa situação de refém. Então isso acaba trazendo um desastre para o país. Eu já falei aqui algumas vezes, gravei um vídeo inclusive dizendo que, na minha opinião, a China é o parasita do mundo, e o parasita vai grudar no hospedeiro e muitas vezes ele não solta do hospedeiro até que o hospedeiro morra. E, infelizmente, é o que a gente tem visto acontecer. Então, deixo aí para vocês essa reflexão. Gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui. Obviamente, com respeito, algumas pessoas podem concordar, outras pessoas podem discordar. Eu acho que, enquanto a gente não tiver realmente uma conscientização do que acontece, por que isso está acontecendo, por que o Brasil está tomando esses rumos, por que o Brasil vem permitindo tantas coisas que muitos outros lugares do mundo já acordaram e estão vetando. Eu falo, não, aqui você não vai fazer isso, não. Por que o Brasil continua sendo permissivo desse jeito e aonde isso vai levar a gente e, principalmente, os nossos filhos? Porque, hoje, eles não têm uma capacidade de entender, processar e até criticar esse tipo de coisa. Mas vai cair no colo deles. Essas decisões, hoje, vão cair no colo deles daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos. Quando eles precisarem de um emprego, como é que vai ser? Seu filho vai fazer uma faculdade de engenharia, vai fazer uma faculdade de medicina, do que for, e aí ele vai ser o quê? Ele vai ser que nem os chineses, que têm um nível superior, mas trabalham montando chip de telefone celular para vender para o resto do mundo, ganhando 50 dólares por mês, porque, senão, eles não têm outra condição de trabalho. Eles vão fazer o quê? Então, deixo aí para vocês essa reflexão. Deixo aqui embaixo o que vocês acham disso. Pode ser que eu esteja equivocado, mas é a forma que, estando de fora, eu enxergo, infelizmente, as coisas acontecendo. Vocês veem que, nos últimos vídeos, eu tenho até gravado com uma voz mais diferente, porque, realmente, parece que quanto mais eu leio, mais eu estudo sobre essa questão, mais decepcionado eu fico. Então, às vezes, eu preciso conversar com vocês aqui, que é uma forma até de trazer um pouquinho isso à tona e desabafar um pouco, que a gente fica de saco cheio dessa história toda. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado de novo.